Só quero a chama do meu coração Só deixe eu ser dono do seu ser E o resto do mundo pode até levar Felicidade no amor, é isso Um ser do outro e de mais ninguém Pra cada um existe sempre um E os outros façam como nós também Felicidade no amor, é isso Um ser do outro e de mais ninguém Pra cada um existe sempre um E os outros façam como nós também Felicidade no amor, é isso Um ser do outro e de mais ninguém Pra cada um existe sempre um E os outros façam como nós também Felicidade no amor, é isso Um ser do outro e de mais ninguém Pra cada um existe sempre um Que os outros façam como nós também Que os outros façam como nós também Que os outros façam como nós também E os outros façam como nós também E os outros façam como nós também Um dia apareceu você Em minha vida Então fiz de você Então fiz de você, meu bem E os outros façam como nós também Não haverá a vida inteira Será só pra lhe amar Amar Para não sofrer Para não chorar Quero a vida inteira Será só pra lhe amar Brigas entre nós Não haverá a vida inteira Será só pra lhe amar Ah, 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 ah Um dia apareceu você Em minha vida Um dia apareceu você Em minha vida Um dia apareceu você Ah, ah, ah Ah, ah 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 Eu canto a cada manhã que vem em juventude E ao sol que dia a dia a terra não desilude Tudo na vida é como uma canção Eu canto em sonhos meus e também num só adeus Eu canto pra minha mãe, deu-me vida para viver E canto a esta terra que a mim me viu nascer Tudo na vida é como uma canção Eu canto em sonhos meus e também num só adeus La, 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 la... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu bem, se você se aborreceu Mas que culpa tenho eu? Você não quer mais ficar assim Bem pertinho de mim Meu bem, se você se aborreceu Mas que culpa tenho eu? Você não quer mais ficar assim Bem pertinho de mim Mas sei que um dia você vai voltar Para mim E o meu coração estará Esperando você E então descobrirá Que sempre inocente fui E a nossa felicidade A nossa sinceridade Voltará E então eu lhe direi Assim Se você se aborreceu Meu bem O melhor é esquecer O mal que passou E aí E aí E aí E aí E aí Eu bem sei O seu amor só para mim E o coração eu lhe entreguei Mas você não procurou entender O carinho que eu tinha a você E me deixou assim Eu senti Que não teria outro alguém Para ocupar o seu lugar Mas se eu soubesse que não tinha vez Se eu soubesse que nenhum talvez Você dissesse a mim Eu saberia de certo esquecer E então viveria a sofrer Por não ter mais você Eu sei 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 Você Você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Poesia Seja amor Eu sei 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 Se eu vivia bem sempre no amor Não vou viver para chorar de dor Vou procurar alguém que vá por mim E que é melhor do que viver assim Você, meu bem, me deixou pra trás Eu só fui alguém pra você magoar Agora por nada eu lhe quero mais Tudo ruim pra mim só me fez chorar Tchau, tchau, adeus Vamos embora, vou trocar de mal Tchau, tchau, adeus Vamos embora, vou trocar de mal Se eu vivia bem sempre no amor Não vou viver para chorar de dor Vou procurar alguém que vá por mim E é melhor do que viver assim Tentei meu bem e me cansei demais Mas não tive muito para lhe dar Se foi pouco amor para os olhos seus Vou então partir sem dizer Adeus Tchau, tchau, adeus Vamos embora, vou trocar de mal Tchau, tchau, adeus Vou-me embora, vou trocar de mal Tchau, tchau, adeus Vou-me embora, vou trocar de mal Tchau, tchau, adeus Vou-me embora, vou trocar de mal Tchau, tchau, adeus Vou-me embora, vou trocar de mal Tchau, tchau, adeus Só eu sei o amor que exige em mim É bem maior que o céu, que o mar Faz que tudo enfim Quero ser o seu eterno bem Aquele amor que vive só para lhe encontrar O maior amor do mundo existe No meu peito insiste Em viver lhe esperando E até o sol sabe o segredo E uma lua de brinquedo Vai lhe contar Que o maior amor É a esperança que não cansa de esperar O maior amor do mundo existe No meu peito insiste em viver lhe esperando E até um sol sabe o segredo e uma lua de brinquedo Vai lhe contar que o maior amor é a esperança que não cansa de esperar Lindo, é um verso de amor 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 Há tanta coisa para a gente amar E há beleza em qualquer lugar É só querer achar o que é bom Lindo, é a gente ver na rua Lindo, tanto mar e céu e lua É só olhar em volta para ver E a tristeza tentar esquecer E todo mundo vai saber então Lindo, é você gostar de mim Lindo, só nós dois amando assim Assim É só achar alguém para querer bem É só amar e ser feliz também E tudo é lindo quando existe Alguém como você e eu Como você e eu vivemos a pensar Lindo, é você gostar de mim É você gostar de mim Lindo, é você gostar de mim Lindo, só nós dois amando assim Assim Lindo, é você gostar de mim 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 O menino era bom Bom demais ser um menino Alegre, sorria, brincava Era todo um sonho Pois ser sonho é ser menino Foi aí que o destino Arranjou Arranjou uma menina pro menino O rapaz era bom Bom demais ser um rapaz Alegre, sorria, estudava Era todo amor num lindo sonho de criança Foi aí que o destino Separou do bom menino A menina esperança O doutor é bom Bom demais é o doutor Resolve tantos males Só não tem remédio para os males do doutor Só porque o seu destino Pra menina do menino Arranjou um outro amor O doutor que é bom doutor Pra vingar o seu destino Amará o seu amor Que é o amor Desde menino Chuva triste num dia sim Leva a paz de um amor sem fim De um amor que não começou Da esperança que se acabou Traz o amor o amanhecer Solidão você vem dizer Se o amor não pertence a dois Vai morrer sem mesmo viver Mas o sol brilhou Um céu tão azul Que traz você Vem dizer Vem dizer O amor que tem paz Jamais viver Chuva triste num dia sim Chuva triste num dia sim Da esperança que se acabou Quero amor Quero amor Que você disse ter Deixa eu amar você Não quero mais sofrer Quero ser Tudo de bom Quero você Não quero mais sofrer Indiferente quantas vezes eu pretendo ser Mas não consigo perto de você Você também parece Você também parece nem ligar E esse seu jeito Vai me fazer muito chorar Por isso eu quero ser Tudo de bom Lá, 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 lá Quero você Não quero mais sofrer Para de novo Não quero mais sofrer Para de novo Não quero mais sofrer E o может ser Diferente quantas vezes eu pretendo ser, mas não consigo perto de você Você também parece nem ligar, e esse seu jeito vai me fazer muito chorar Por isso eu quero ser, tudo de bom em mim Quero você pra mim, não quero mais sofrer Fala de novo, 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 não quero mais sofrer